Com a alegorizada Hayara, que beleza, dando uma passada então dessa vez para fazer algo diferente com Smite, um skin Spotlight e é claro, trazendo para vocês sorteios como sempre. Então dessa vez eu vou mostrar para vocês as modificações ocorridas nas skins tanto padrões quanto uma nova agora do Loki, assim como também para Odin. Ele foi totalmente reformulado, retexturizado e algumas skills sofreram modificações. Todos os detalhes vocês podem encontrar no patch list todo no link na descrição, tá certo? E visualmente conferir no vídeo ao fundo. Para participar do sorteio das skins tanto por Facebook quanto Twitter, dessa vez o número é menor, mas vocês podem fazer de maneira simples. Basta twittar o link que está na descrição ou então compartilhar o post lá no Facebook, tá certo? E basta isso praticamente para participar e ganhar então o desbloqueamento do deus junto já da sua skin. No caso de Odin, a Huntsman, que é a Recolor da mesma. E do Loki, a nova skin, que é o equivalente a uma lendária muito boa, que é a Infiltrator. Os detalhes de ação e partículas delas se conferem neste vídeo. Seria o primeiro Spotlight, o próximo não vai ter muita falação. E lembre sempre de compartilhar estes vídeos de Smash dessa forma, pois sempre haverão sorteios de desbloqueamento de deus e, é claro, de novas skins. Dito isso, então, fiquem com o vídeo. Não esqueçam de compartilhar e participar do sorteio e deixar o seu like, comentário favorito logo também aí abaixo. Tá certo, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, a gente se vê. Eu agradeço você por ter assistido. E desejo, como sempre, e é claro, um bom jogo. Eu agradeço você por ter assistido. E desejo, como sempre, e é claro, um bom jogo. E desejo, como sempre, e é claro, um bom jogo. E desejo, como sempre, e é claro, um bom jogo. E desejo, como sempre, e é claro, um bom jogo. E desejo, como sempre, e é claro, um bom jogo. Obrigado.